A CIDADE NO BRASIL Quando o subalterno fala, quando a voz dele é escutada, ele deixa de ser subalterno. Eu orientei a minha vida inteira para sair da subalternidade. Naturalizou-se a ideia de que uma pessoa pobre, negra, nordestina e aí homossexual, ela naturalizou-se a ideia de que ela é subalterna mesmo, subalterna por natureza, que ela não tem voz e que as chances dela de participar do debate são inexistentes. Isso para mim nunca foi natural. O caminho da transformação é a institucionalidade. Os movimentos ajudam, mas os movimentos precisam de representantes na institucionalidade para tocar as proposições legislativas. Eu achava que a minha atuação no movimento social bastava. Então eu acho que a grande contribuição minha como deputado é refortalecer a pauta dos direitos humanos. O preconceito em relação à política é tão grande que as pessoas se afastam. E mesmo a informação para esclarecer como é o processo legislativo, elas não querem saber. A ideia de que um deputado não trabalha é mais forte e ponto final. Embora ela não tenha deixado explícita na sua fala o corte de orientação sexual, quando ela cita o artigo 3º da Constituição falando de qualquer forma de discriminação, eu imagino, eu quero crer que esse corte está aí incluso. Eu sei que existem pessoas que não gostam que se faça esse corte, o corte de orientação sexual, mas ele tem que ser feito porque ele agrava a situação da miséria. É preciso fazer justiça social. E quando eu falo em justiça social, eu não estou me referindo só à erradicação da miséria extrema, à redução da desigualdade social, ao bem-estar de todos do ponto de vista econômico. Eu estou falando do respeito à diferença, de conservar a pluralidade dos homens e o igual acesso ao direito. Então é isso que eu quero com a minha atividade parlamentar, era o que eu queria com a minha atividade como professor, é o que eu queria com a minha atividade como jornalista e é o que eu queria na minha atividade como militante. Então todas essas instâncias profissionais em que eu atuei, elas estão ligadas por essa ideia. A gente pode até perder nessa batalha aí, mas só de levantar o debate, de conseguir propor, de deixar aqui tramitando, de fazer existir a proposição, já é um ganho político muito grande. O meu papel de fiscal do executivo das políticas públicas, eu vou estar de olho atencioso nessa questão, porque ela não pode ser suprimida em nome de preconceitos, da dificuldade que certos parlamentares e mesmo gestores públicos têm de tratar do tema da orientação sexual. Muito obrigado. 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 Obrigado.